Beleza, e aí, tudo bem? Hoje eu vou falar pra você de um novo canal do Tio Alex. Você já conhece o canal de musicalização infantil com o Tio Alex, Aprendendo Flauta com o Tio Alex, e hoje eu estou lançando o canal Aprendendo Tocar Escaleta com o Tio Alex. Você já viu que são sempre instrumentos voltados pra musicalização das crianças, ok? Do mesmo jeito que eu ensinei no curso de flauta, começando do vídeo 1, do básico até o nível médio, nós vamos trabalhar também com a nossa escaleta. Então esse vídeo é apenas para te convidar a assinar o nosso novo canal, e em breve, em breve, eu acredito que você que já vai estar vendo esse vídeo aqui, hoje é o primeiro dia que eu coloquei, acho que amanhã já vai ter um vídeo ensinando como são distribuídas essas notas brancas e pretas da escaleta. O que é uma escaleta, como funciona. É um instrumento muito legal e você vai se amarrar. Vem com o Tio Alex aprender a tocar escaleta. Se inscreva no canal, galera, e ó, vamos lá. Fui!